Música Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre aqui trazendo temas bacaninhas que nos ajudam, nos orientam no nosso dia a dia para que a gente possa ter uma vida aí mais plena e abundante como o próprio Senhor Jesus, ele preparou e definiu para cada um de nós muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa para a gente estar aí, juntinhos, refletindo sobre coisas e informações relevantes, não é mesmo? E vocês já sabem que todos os dias aqui eu quero agradecer agradecer a você querido semeador de boas novas que tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus você faz toda a diferença, você nos dá a confiança de sabermos que estaremos no ar até Jesus voltar, por quê? Porque você está sendo obediente porque você está cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ordenou, de ir por todo o mundo e falar das boas novas de Cristo é isso que você faz quando semeia aqui boas novas através das redes de rádio e televisão ela chega em lugares onde qualquer um de nós jamais imaginaria chegar e a gente chega, com a sua ajuda a gente chega lá muitíssimo obrigada, que o Senhor continue te abençoando, te guardando e mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus graça e paz para todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que é do interesse de todos tem um ditado popular que diz que o cabelo é a moldura do rosto e vamos combinar que é verdade, né o cabelo ele pode transformar uma pessoa todas as pessoas, todas, homens e mulheres a gente pode afirmar que tem um sonho de consumo de ter cabelos saudáveis, cabelos bem tratados mas esse é um desafio que nem sempre é tão fácil de ser cumprido mas e aí, você por exemplo, conhece o seu tipo de cabelo para poder tratar adequadamente dele e aquela história de cortar o cabelo no quarto crescente da lua será que funciona? isso é mito ou é verdade? no programa de hoje, nós convidamos especialistas para conversar conosco sobre cabelos começamos com o nosso informativo que os brasileiros são vaidosos, todo mundo sabe porém, um novo estudo revela que homens e mulheres do país também dedicam mais tempo aos cuidados de beleza que a média global, que aborda 22 países segundo estudo da empresa de pesquisa de mercado o GFK, as brasileiras dedicam em média 5 horas semanais a cuidados pessoais como banho, depilação, roupas, cabelo, maquiagem enquanto os homens consomem 3 horas e meia por semana contando o tempo de se barbear a média dos outros países pesquisados é de 4 horas semanais por dia, a brasileira usa cerca de 5 produtos no cabelo shampoo, condicionador, leave-in, antifreeze e adição de brilho o mercado de cosméticos vem crescendo cada vez mais no país colocando o Brasil, por exemplo, na posição de país que mais consome perfumes e produtos para cabelo em todo o planeta é isso aí queridos, hoje a gente trouxe aqui especialistas para conversar com a gente sobre cabelo esse negócio aí que é um desafio porque de fato todo mundo tem o sonho de consumo de ter um cabelo bonito bem tratado porque faz diferença, vamos combinar tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Viviane Coutinho ela que é pós-graduada em tricologia e também terapeuta capilar da clínica Juliana Neiva obrigada por voltar aqui com a gente obrigada a você, adorei o convite novamente isso aí, falar sobre cabelo é sempre uma coisa gostosa sempre, sempre muito bem também conosco o Diogo Coimbra Diogo é médico cirurgião plástico membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro da Sociedade Internacional de Cirurgia da Restauração Capilar muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigado você Celeste pelo convite prazer estar aqui isso aí, esse negócio de que só mulher cuida de cabelo já era né não, pelo contrário, a gente tem muitos problemas médicos que podem ser tratados e devem ser tratados perfeito é muito prevalente, muita gente se incomoda com a questão do cabelo e muito homem também principalmente, na minha área que faço transplante capilar nosso principal paciente é o público masculino, são os homens é isso aí, mas já tem muita gente curiosa pra saber se mulher também pode fazer implante se funciona, mas tu fala daqui a pouquinho pra gente antes, antes eu quero apresentar também o Léo Roriz que está aqui com a gente hoje ele é cabeleireiro ou hair designer empresário e dono do salão Léo Roriz muitíssimo obrigada obrigado a você, é um prazer estar aqui muito bacana salão de beleza, salão de cabeleireiro um lugar assim super especial, né onde está na agenda de tudo quanto é mulher com certeza essa semana eu estava até, esse mês eu passei com o braço machucado e não consegui trabalhar mas aí sábado minha agenda lotada de novo e pessoas me ligando, até a produção aqui me ligando eu não consegui nem atender porque final de semana mulherada até querendo ficar linda e o final de semana ainda engatando com feriado a gente aproveita com certeza, vários eventos isso aí, no seu salão você recebe homens também? eu tenho bastante, eu tenho acho que meia mês, 50% eu, por exemplo, eu até estava conversando com ele aqui em off, né 50% são homens dos meus clientes, né eles viram mais porque cortam mais o cabelo até tratam mais o cabelo e tanto é que está saindo as barbearias aí e tudo e as mulheres sempre estão mantendo o cabelo ou fazendo um tratamento mas o corte elas jogam mais pra frente protelam, né, mas os homens cortam mais isso aí gente, olha só o brasileiro ou brasileira tem um tipo de cabelo especial a gente é muito miscigenado, né o Brasil tem uma mistura de raças, etc graças a Deus mas há algum tipo de cabelo predominante no Brasil? não, na minha mão é muito variado texturas e movimentos diferentes peles diferentes, cores, né, peles a gente é muito quente, né, pele muito quente mas é muito, é muito variado é, existe assim, os cabelos ondulados, né tem justamente por essa mistura a gente tem muito mas a gente tem que diversificar porque tem os finos, os grossos, né então esse tipo de, a gente conhecer o cabelo é primordial pra poder cuidar do cabelo com certeza, né pra poder ter um resultado bacana conhecer o cabelo vai definir o tipo de produto a ser utilizado é, uma série de coisas, né sim, é o primeiro passo né, assim, pra gente começar a cuidar do cabelo é conhecer o seu cabelo respeitar os limites, as condições do seu cabelo entendeu? porque nem sempre o que fica bem pra sua amiga vai ficar bem pra você então o primeiro passo é conhecer o seu cabelo respeitando o seu cabelo qualquer pessoa, qualquer tipo de cabelo pode ser transplantado, doutor? sim, sim, pode ser transplantado o que determina o transplante não é o tipo de cabelo e sim o motivo pelo qual a pessoa tá perdendo o cabelo tá? então pode ter variação nas técnicas que a gente usa pro transplante mas sim, todo tipo de cabelo pode ser isso de forma alguma é uma contraindicação nem uma restrição o meu trabalho eu foco mais no motivo e não no fio mas por que a pessoa tá perdendo esse cabelo? porque talvez isso vá definir também a própria manutenção dele, né? mesmo transplantado ou não? sim, uma vez transplantado a pessoa tem o cabelo dela que vai crescer enfim, tem o ciclo capilar normal e aí é claro que ela deve tomar cuidado com o fio também com a questão de produtos e cuidados diários pra qualquer pessoa eu queria até fazer uma pergunta para o tricologista até um amigo que trabalha, né? meu funcionário o Afonso ele até comentou o cabelo é célula morta e células mortas não se regeneram a gente pensa assim, lá no meu trabalho lá no nosso salão que uma prevenção é muito maior funciona muito mais do que você na hora que o cabelo está já danificado você acaba maquiando em produtos e acho que a prevenção é a melhor coisa, né? deixa eu complementar ou engrossar essa pergunta dele né? do Léo porque assim o que é mais determinante pra essa questão do cabelo bonito e saudável, né? é o interior digamos assim, né? a saúde da pessoa é de dentro pra fora ou é já o cabeleireiro o Léo na vida de uma pessoa a parte desse tratamento a gente estava até conversando que hoje a gente tem uma preocupação com a beleza integrada entendeu? não adianta eu não trabalho sozinho ele não trabalha sozinho então assim a gente tem uma preocupação de dentro pra fora com certeza qualidade de vida assim reflete muito na pele no cabelo então uma boa alimentação dormir bem medicamentos tudo isso ajuda muito nesse reflexo do cabelo principalmente a alimentação né? e a parte do embelezamento é importante sim mas se a gente não cuidar de dentro pra fora e principalmente não cuidar da saúde do couro cabeludo que é onde vem o cabelo né? porque essa parte aqui realmente é a parte morta né? então da onde vem o cabelo? do couro cabeludo então você manter um couro cabeludo saudável é primordial pra poder ter um cabelo saudável então a gente tem que viver bem né? essa é uma alimentação é... procurar se estressar menos né? assim na verdade assim o estresse não vai mudar mas como você encara esse estresse então isso também influencia muito então na beleza a gente tem que integrar tudo de dentro pra fora cuidar do couro cabeludo e fazer o embelezamento sim que também faz a diferença com certeza quais são os tipos de cabelo? você já falou né? vocês estavam comentando é importante a gente saber qual é o tipo de cabelo pra gente poder cuidar melhor desse cabelo quais são os tipos de cabelo que existem? então tem o calcasiano né? que é aquele liso né? que aqui não tem muito justamente por a gente ter a mistura e aí eu vou falar sem entrar muito os ondulados que é justamente o que a gente tem muito que é a mistura do liso com negro enfim e tem os africanos que são aqueles mesmos crespos então a gente tem que diferenciar aí dentre esses existem as ramificações né? que são cabelos crespos mas são os mais finos então isso que a gente tem que conhecer tem cabelo fino tem cabelo grosso tem cabelo médio é e isso pode ser um cabelo liso ele pode ser fino, grosso, médio sim porque justamente por ser misturado entendeu? então as vezes a gente tem ah puxou a mãe mas tem uma característica do pai aqui a gente tem muito isso e na verdade hoje com as químicas também a gente nem sabe exatamente que tipo de cabelo é verdadeiramente porque a química também mais cara características do cabelo verdade a gente muito vê brasileiras especialmente todo mundo de cabelo liso não sei o que mas aquele liso eu fico até chateada um pouco com isso porque estão perdendo o movimento do cabelo e pro cabelo eu que sou redesigner corto o cabelo eu gosto de ver o movimento teu cabelo tá lindo eu acho isso perfeito obrigada eu gosto do meu cabelo enroladinho o volume tem que ter e a mulherada tá tudo chapada não pode uma vez já me disseram assim só você gosta de cabelo enroladinho não eu gosto mas agora tá voltando né eu gosto do meu cabelo enroladinho o cabelo o cabelo com volume a mulher chega mais sabe tem mais presença tanto é que tu vê na televisão toda mulherada com o cabelão voando o tipo de cabelo de uma pessoa ele é é genético isso a nossa genética já determina esse tipo de cabelo sim tipo de cabelo não só o tipo de cabelo mas alguns problemas que as pessoas vão ter ao longo da vida né por exemplo você nasceu programada pra ter o teu tipo de cabelo eu, meu ele, o dele ao longo da vida mesmo que a gente faça tratamentos cosméticos lá no salão dele por exemplo você pode mudar aquele cabelo que tá presente mas quando o cabelo nascer de novo ele vai nascer sempre com a característica genética e alguns problemas por exemplo alopecia androgenética que é a calvície normal né hereditária que a gente costuma ver mais frequentemente pelas ruas também a pessoa nasceu programada pra ter esse tipo de problema eu costumo dizer pros meus pacientes que isso não é uma doença é uma característica física então quando a gente trata de alopecia androgenética eu não tô lá pra curar ninguém eu tô pra ajudar com uma característica física que não agrada aquele paciente isso é pré-determinado geneticamente perfeito e assim né acho que um dos maiores problemas que a gente como a gente começa a falar em cabelo é a questão de quebra de cabelo cabelos secos o cabelo qual é o cabelo que quebra mais por que que o cabelo quebra mais o que que determina por exemplo a queda do cabelo né o que que faz com que de repente o cabelo comece a cair trazendo problemas pra pessoa e aí as vezes ele começa a cair e você tem como tratar as vezes começa a cair e não tem jeito aí a gente tem que correr lá pro Diogo porque não vai ter muito jeito essa pergunta é ótima porque muita gente confunde queda de cabelo com calvície são coisas bem distintas verdade quando a gente fala de queda de cabelo eu tô falando da perda do fio do cabelo a raiz do cabelo que fica dentro da pele tá preservada então quando o motivo que fez aquele cabelo cair cessar o cabelo vai voltar a crescer normalmente quando eu falo de calvície eu tô falando da perda da raiz do cabelo então a raiz uma vez tendo sido eliminada aquele cabelo nunca mais vai crescer então quando a gente fala assim uma pessoa ai meu Deus meu ralo tá entupindo toda vez que eu tomo banho eu acordo meu travesseiro tá coalhado de cabelo a gente tá falando isso de queda de cabelo tá e a gente tem que investigar tem vários motivos que podem causar desde uma química que pode gerar um cabelo mais quebradiço até um estresse mesmo psicológico no nosso dia a dia que pode gerar uma queda de cabelo defesa nutricional vários outros motivos a calvície não calvície a gente tem a perda da raiz que pode ser tanto uma calvície genética como alopecia antrogenética como vários N outros tipos de calvície doenças autoimunes cicatrizes enfim então tudo depende do exame do diagnóstico eu queria fazer uma pergunta talvez até para os dois colegas eu vou fazer pergunta até para minhas clientes né passar para elas depois eu tava começando a querer perguntar um montão de coisa para eles ótimo pode perguntar aproveita sobre ações externas a água com muito cloro o sol a poluição como que isso pode agredir o cabelo questão até de queda mesmo de você ficar calvo ou não voltar mais até alimentação trans né e químicas químicas muita química nas verduras legumes e tudo e frangos alimentação como ela pode porque é externo tudo externo tu tá se alimentando tu tá verdade a gente já precisa ir para o primeiro intervalo nosso tempo já acabou do primeiro bloco eu vou para o intervalo e aí a gente responde essas e as outras questões que a gente tem aqui tá legal? vamos lá aqui hoje conversando com você sobre cabelo sonho de consumo de todas as pessoas homens e mulheres tem um cabelo bonito saudável né que é um desafio que nem sempre a gente consegue cumprir bacaninha consegue vencer porque não é fácil não é fácil ter um cabelo bonito saudável né aquele cabelo aí de Viviane a única coisa que eu não gosto é que ele é muito liso é muito liso gente antes da gente voltar para responder a essa questão sobre queda de cabelo danificação de cabelo o pessoal está querendo saber o que é uma tricologista o que é que faz faz muito tricô como é que é? bom a tricologia é uma ciência que estuda a saúde do couro cabeludo então eu estudo todas as disfunções relacionadas a cabelo e a couro cabeludo então tudo ligado vou dar um exemplo dermatite seborreica caspa queda calvície todas as disfunções do couro cabeludo uma tricologista está apta a trabalhar quer dizer que a gente vai fazer uma consulta com você você vai trabalhar um monte de coisa e você vai dizer quando vocês forem lá com o Léo vocês usam esse ou esse não sei que tipo de produto é mais ou menos quando vocês não tiver mais jeito vocês vão lá com o Diogo e aí o Diogo vai resolver na verdade é como eu falei a gente trabalha muito em conjunto então eu tenho muitas parcerias que a gente até está trocando aqui é na verdade assim ele vai para ele volta para mim vai para o outro está sempre interligado na verdade assim não tem fez o transplante e não tem mais tratamento a gente vai mantendo porque a saúde é importante em qualquer pessoa então embelezamento também então a gente sempre troca informações eu vou ligo para o Léo o que você acha usa aquilo usa aquilo aí ele me fala não mas é legal assim porque cada um no seu quadrado mas a gente trocando informações e é interessante porque quando a gente fala de saúde esse é um processo contínuo não tem essa de você fez alguma coisa hoje pronto acabou o resto da vida vai ficar legal não é um processo contínuo você cuida agora você tem direcionamentos agora e você vai cuidando sempre e vai ficando bem né e aí queda de cabelo como é que é o que que provoca a queda de cabelo essa questão das agressões como o Léo estava perguntando é a questão do sol a questão de tintura a questão de muita praia como que tudo isso pode afetar até acesso de produto até acesso de produto é químicas né químicas etc eu quero chegar lá naquela questão da do monte de escova que o pessoal faz os produtos que estão proibidos agora mas como é que tudo isso pode afetar danificar o cabelo sim assim tudo isso é muito importante tanto os agentes químicos como os agentes físicos realmente assim atrapalham muito a saúde do do cabelo então a gente tem que ter muito cuidado com relação a química eu sempre falo procura um profissional consciente do que está fazendo estudioso que assim tem química que não tem jeito por exemplo coloração né a gente não tem essa cultura de todo mundo ficar com cabelo branco as mulheres então assim a gente precisa mais ou menos mais ou menos ainda não pegou totalmente então assim a gente precisa escolher produtos bons escolher profissionais bons se cuidar então assim com relação ao sol a praia você pode ir mas do mesmo jeito que você passa o filtro solar no rosto você precisa passar no cabelo você precisa usar hoje tem boné tem o leave-ins que são os cremes sem enxágue geralmente vem com protetor UV sal da água passou hoje a gente tem sempre enchevo o cabelo fica protegido hoje a gente tem recursos a gente só precisa conhecer né então pra isso está a gente aqui pra poder direcionar conhecer e usar né e lembrando que é assim você tem que conhecer o seu tipo de cabelo e aí escolher o produto certo o seu tipo de cabelo e aí o negócio vai começar a funcionar o cirurgião plástico ele vai cuidar basicamente já dessa parte externa do implante capilar ou ele vai cuidar também um pouco da parte mais nutricional se de dentro pra fora pra garantir uma cabeleira bacana e a manutenção do implante quando o paciente chega no meu consultório é como qualquer ato médico e qualquer problema de saúde o primeiro passo é a gente fazer o diagnóstico né então a gente vai descobrir o motivo daquele problema do cabelo e aí exame físico dermatoscopia do couro cabeludo exames complementares de sangue a gente consegue chegar a uma conclusão diagnóstica e baseado nesse diagnóstico aí sim a gente vai entrar com o tratamento necessário tem pacientes que chegam lá reclamando de queda de cabelo mas na verdade o que ele tem é uma desnutrição tá não é a minha especialidade essa parte nutricional mas eu faço o diagnóstico assim olha você o teu cabelo não depende de mim o seu cabelo depende de um profissional de nutrição e eu faço esse direcionamento tá o que eu absorvo o que é da minha competência é quando o problema exige sim transplante capilar ou então algum tratamento clínico que seja necessário para preservar aquele cabelo por mais tempo mesmo ele tendo a genética aí é especificamente comigo mas a gente não assim não menospreza entre aspas os outros diagnósticos é claro que a gente orienta os pacientes e direciona para os profissionais competentes naquela área é o que ela estava falando nesse momento a gente não trabalha sozinho o meu trabalho de cirurgião plástico passa muito pelo dermatologista pelo tricologista e a gente também algumas vezes até a gente sugere alguns profissionais da cosmética até falam assim olha o teu problema você não tem nenhum problema na raiz no couro cabelo o teu problema é no pelo você tem que procurar um profissional de cosmética que seja melhor para fazer um tratamento mais adequado para você também nesse sentido só complementando a pergunta dele inicial que ele falou de agentes externos e alimentação as duas coisas interferem no cabelo tem toda essa questão que ela falou do sol e do vento e dos produtos químicos mas tem muita questão da alimentação e estilo de vida a maior causa de queda de cabelo não de calvície de queda de cabelo hoje é estresse estresse mesmo do dia a dia dinheiro família trabalho estresse normais que todo mundo tem depois vem a questão de problemas da pele do couro cabeludo dermatite seborreica famosa casca tudo isso são coisas muito frequentes prevalentes que podem causar queda de cabelo depois vem a questão nutricional paciente que faz uma dieta muito restritiva paciente por alguma questão filosófica até isso também deixa de comer alguns tipos de alimentos que podem causar um prejuízo o nosso organismo visa a sobrevivência se está faltando alguma coisa e ele precisa daquilo ele primeiro corta o supérfluo para a sobrevivência e aí começa pelo cabelo e pela unha então o cabelo começa a ficar quebradizo começa a ficar frágil a unha começa a descamar qual a diferença da calvície para explicar eu tenho muito clientes homens também calvície e a queda normal do cabelo basicamente aquilo que eu falei na queda você perde o fio na calvície você perde a raiz mas ele pode voltar quando você perde só o fio e a raiz está preservada aquilo vai voltar ele tem que ir um profissional para saber exato basicamente assim no dia a dia todos nós temos um ciclo capilar o cabelo nasce cresce e cai então a gente tem esse ciclo então é normal todos nós perdermos em média de 100 fios em média 100 fios por dia é normal todo mundo perder claro com pequenas variações quem tem quem chega no meu quarto e fala assim doutor o negócio é o seguinte meu travesseiro acorda preto de tanto cabelo meu ralo em top então você provavelmente está tendo uma queda além do normal de 100 fios por dia até porque a calvície a calvície é mais uma perda de cabelo é diferente ao contrário o paciente que está ficando calvo que tem calvície ele fala assim doutor eu não vejo meu cabelo cair quando eu tomo banho nada tudo mas ó sinto a falta dele estou ficando calvo meu cabelo está sumindo já ficando fino né o que muda não é a queda o que muda é a renovação o cabelo ele nasce cresce e cai como em qualquer pessoa só que quando ele nasce de novo ele nasce um pouco mais fino mais fino e a cada ciclo capilar ele vai afinando que a gente chama isso de miniaturização capilar vai chegar o momento que esse cabelo vai ficar pequenininho chegar no salão vou dar aula vai ficar pequenininho como se fosse uma penugenzinha de neném e quando essa penugenzinha cair não vai crescer nenhum outro cabelo por trás e aquela raiz vai ser absorvida pelo organismo ela vai sumir a partir desse momento naquele ponto ali nunca mais vai crescer cabelo e é interessante porque assim a gente precisa atentar que a calvície ela também existe para mulheres porque a gente muitas vezes fala que o homem acaba ficando talvez seja mais rápido mais intensa a calvície mas para mulheres ela é uma realidade também acontece eu falei com ele sobre até isso para mulher é até mais agressivo porque muitas clientes também como eu tenho esse feedback maior até o cliente está reclamando o tempo todo de alguma coisa o tratamento do câncer como eu estava falando com ele é muito mais agressivo para a mulher quando cai o cabelo do que o próprio tratamento e é complicado e tem que esperar realmente aquilo voltar então para a mulher a calvície é verdade não tem que esperar tem que cuidar e a calvície feminina dá para cuidar durante o tratamento do câncer? tem algumas coisas que a gente não pode usar a calvície feminina é muito menos aceita na sociedade do que a masculina então a mulher tende a sentir uma dor muito mais forte com a calvície sem dúvida só que a mulher tem mais recursos cosméticos penteados lenços enfim então elas postergam mas esse do tratamento esse eu não sabia do tratamento que você pode fazer um tratamento para segurar aquele cabelo porque a quimioterapia é muito pesada é na verdade a gente não segura na verdade a gente acelera o processo de repor ah tá e só um parêntese aqui na verdade quando a gente fala de tratamentos para câncer a gente está falando de queda de cabelo sim e não calvície sim essa queda depois que acessar o tratamento o cabelo tende a voltar agora engraçado ele volta diferente no momento ele volta mais enrolado mais crespo depois ele renova de novo e nesse sentido eu tenho uma pergunta primeiro essa questão de é verdade essa história da influência da lua no cabelo no crescimento do cabelo no fortalecimento do cabelo olha Léo não ri não porque eu acredito na influência da lua no monte de coisa tem gente tem gente que fica de mau humor tem gente que fica de mau humor quando tem lua cheia tem não sei o que tem um monte de coisa então eu queria saber por exemplo essa história a lua tem algum tipo de influência no corte no crescimento no volume do cabelo isso é mito ou é um fato cientificamente não mas a crença é aquilo que eu falei se você acreditar naquilo vai acontecer a lua que tem que estar boa é minha não se preocupe com a lua não e aí essa coisa de você cortar o cabelo por exemplo de dois em dois meses ou determinados períodos isso assim para o cabelo ficar melhor mais bonito mais forte etc isso depende do tipo de cabelo qual a periodicidade como é que é geralmente três meses você assim quando eu falo assim você tem que cortar o cabelo então a mulher já fica assim ah cortar o cabelo não mas não é cortar é parar sempre as pontas a gente estava falando sobre isso o cabelo sempre está com as pontinhas bem porque quando ela está muito longe da raiz tende a não chegar todos nutrientes até a ponta a ponta sempre está fraca um pouquinho mais fraca tem que ser bem tratado até quando você vai lavar o cabelo não ficar esfregando ponta de cabelo porque tu vai detonando mais ele entendeu então você sempre vai parar o cabelo sempre vai ficar bonitinho não vai ficar curto a mulherada que não quer ficar o cabelo curto e fica louca cabeleireiro ou hair designers eles têm às vezes um problema a gente diz assim um dedinho mas eu acho que eles já entendem assim um dedinho mas na verdade o corte acaba sendo um corte na verdade o corte é para para o cabelo ficar mais bonito porque você tira aquelas pontas mais danificadas mas não vai alterar lá na raiz para ele nascer forte isso não mas é mais em forma de embelezamento para a gente limpar aquilo que não está legal tem cabelos que também eles nem acompanham tem uns cabelos que são milhares de cabelos alguns fios vão ficam maiores outros menores e não acompanham e acaba ficando aquele cabelo mais ralo então tem mulheres que não conseguem entender que é o estilo do cabelo dela ela não consegue deixar tão grande e tão bonito então ela tem que ter um 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 tamanho padrão que sempre está cheio com mais movimento isso só com um profissional às vezes ela não aceita verdade verdade mas tem que confiar na verdade tem que confiar no profissional e entender o que ele está propondo por isso que a gente tem que ter cuidado na escolha seja qual for e aí qual a linha de tratamento que a gente esteja buscando a gente tem que buscar um bom profissional confiar nesse profissional porque senão fica difícil eu vou lá não mas isso aí não vou fazer diferente aí não dá é ou a gente confia ou vai mudar de profissional essa ligação de segurança é muito importante entendeu você precisa confiar mesma coisa ah eu quero cortar um dedinho você pode até falar olha não vai ficar bacana mas assim chegar e colocar não cortar e eu acho que tem que ter uma troca né eu troco muita ideia com a minha cliente até chegar ao momento aonde a gente vai chegar do visual como que é porque eu não acredito em tendência a tendência é essa isso aí pra mim não faz parte do meu mundo qual é a moda não é você porque você é um todo você não é só a cabeça você é um todo então é o teu estilo você compra aquela persona né e é isso nesse sentido que o cabelo vai ser uma moldura do rosto né quando ele na verdade consegue agregar valor e te dar levantar né te transformar te dar mais beleza porque o cabelo pode derrubar uma pessoa pode derrubar uma pessoa de verdade gente olha só a questão da caspa ela acontece por sujeira ou é algum outro tipo de problema porque que os fios ficam brancos e o que que é esse negócio de visagismo entendeu queria saber essas questões logo depois do nosso interno bom vamos lá gente aqui cheio de pergunta pra vocês viu um monte de pergunta aí de telespectador também vamos começar por essa história é a caspa ela é resultado de sujeira do couro cabeludo ou é decorrente de outros problemas e a sujeira pode ser só uma delas exatamente assim não é a causa né lógico se você ficar menos tempo sem lavar e cuidar do couro cabeludo piora sim mas não é a causa menos tempo sem lavar não mais tempo sem lavar com maior intervalo por exemplo o frio né a gente começa a lavar menos o cabelo lava com uma água mais quente então isso realmente piora mas não é a causadora realmente você já tem uma predisposição né do seu organismo a produzir sua glândula sebácea produz então descama com maior facilidade esses efeitos externos até mesmo produtos não sei o que eles aumentam essa predisposição mas já existe em você perfeito perfeito máquina de cabelo ela pode estragar o cabelo o homem normalmente usa máquina para cortar o cabelo isso ajuda ou atrapalha eu tenho uma dúvida também que eu vou perguntar para ele porque até aconteceu comigo e aconteceu com outras pessoas quando você corta o cabelo com a máquina aquilo é só no microscópio né dela é um microscópio é que você vai ver o fio como que ele é cortado a gente tem ferramentas a máquina ela ela trabalha meio que triturando o cabelo então o acabamento nunca é um acabamento legal no fio isso faz uma diferença danada tanto é que aparar as pontas também é a mesma coisa tesouras né tesoura laser e a fio navalha que é igual uma navalha então a fio navalha ela corta de uma maneira a laser de outra e a máquina de outra então a máquina quando o cabelo cresce você vê que o cabelo cresce um pouquinho mais revoltado depois que você cortar revoltado é ótimo é depois que você cortar com a tesoura ele volta ao normal só vai acabar com aquela ponta que deu essa impressão mas te pergunto o doutor aqui nosso amigo quando tem hormônios da adolescência né pra adulto aconteceu até eu achei que aconteceu comigo quando eu era adolescente foi uma época que o pessoal começou a passar a máquina quando o cabelo veio e vem muito grosso totalmente diferente do que o meu cabelo era e várias pessoas e até hoje virou esse mito passar a máquina engrossa o cabelo eu achei que era só nesse eu senti que era nesse time de hormônios que isso pode acontecer porque na Argentina os bebês até 3 meses de idade raspam a cabeça já faz isso lá dentro da maternidade mesmo raspam a cabeça eu fiz isso até com minha sobrinha raspam a cabeça e o cabelo vem tende a não dar aqueles buracos na cabeça da criança na Argentina tem essa cultura então a pergunta é máquina engrossa o cabelo dependendo da idade aí eu queria que você também juntasse nessa resposta se cortar o cabelo durante o período menstrual pode estragar o cabelo ou não que é um mito também que tem por aí não nenhum nem outro tá coitado das crianças não cortam a gente não é a raiz do cabelo não tem a menor ideia do que você está fazendo da pele para fora tá então o corte de cabelo não influencia em nada o tipo de cabelo a grossura do cabelo absolutamente nada tá provavelmente foi uma coincidência da transição hormonal sim o que que pode gerar essa transição mais abrupta para gerar a impressão de que foi o corte porque o cabelo ele tende a nascer em torno de um centímetro por mês velocidade de crescimento capilar então o cabelo uma vez crescendo ele vai ficar um tempo na nossa cabeça até ele crescer tudo o que tem para crescer e cair conforme aquele ciclo capilar então na nossa cabeça existem cabelos em várias etapas do ciclo quando você está mudando a parte hormonal obviamente eles não vão mudar todos ao mesmo tempo de forma sincronizada alguns já estão migrando de tipo ficando mais grossos por conta do hormônio e outros ainda estão fininhos quando você raspa meio que você bota todos no mesmo ponto vão crescendo os iguais então pode ter a maior parte de cabelos crescendo já mais grossos mas isso aconteceria com o tempo mesmo se você não tivesse uma coisa com o cabelo e esse revoltado aí que você disse na verdade assim como a maneira com que foi passada a máquina de repente não respeitou como é o crescimento do cabelo então ele realmente veio assim pelo corte que teve não pela raiz tipo aquela história quando a gente tira a sobrancelha e se não tira da forma certa ela nasce toda revoltada por que que o cabelo fica branco genético genético mas todo mundo vai ficando velho também vai perdendo uns mais cedos outros mais novos você pode ter até alguma alteração até emocional que acelere o processo mas geralmente é assim minha mãe ficou com o cabelo branco mais nova meu pai também provavelmente você também o pessoal está olhando a barba do Léo aí e aí está perguntando o seguinte barba a gente trata da mesma forma que trata o cabelo aqui de cima da cabeça eu acho que eu tenho né trabalho com isso no meu salão temos tratamentos para barba também hoje tem a tendência da barbearia e style com barbe shop com chope tudo que o mais importante é ter um profissional bom também o visual é muito legal eu mesmo vou de alguns amigos vamos lá conversar bater papo e vejo o branco aqui é natural é natural não tem quase aqui é sobre e hoje tem os produtos para barba gel hoje mesmo pode ser um gelzinho para barba gel shampoo para barba entendeu são produtos específicos tem que tratar mas são produtos específicos para barba não os mesmos que você usa é porque a textura da barba é um pouco mais grossa aí eu te pergunto tem caspa na barba também tem porque tem folículo tem tudo que tem no cabelo e a barba pode ser transplantada também pode ser transplantada também pode pacientes que não tem barba ou tem falhas na barba e querem ter mais barba implante e transplante é a mesma coisa? a nomenclatura correta é transplante na verdade a gente transfere unidades foliculares ou raízes de cabelo de um local da cabeça para outro quando a gente fala de implante a gente está falando de implantar assim algum tipo de produto externo ao corpo não é isso que eu faço mas existe esse? existem alguns mas assim antigamente tinha assim especialmente para homens ficava aquele monte de pontinho aquilo era implante aquilo é transplante mas com uma técnica já mais antiga já ultrapassada o que a gente faz assim você já deve ter reparado que mesmo naquelas pessoas vamos pegar o estereótipo claro do calvo clássico do calvo uma pessoa um homem muito calvo ele mantém cabelos nas laterais e atrás já pararam para se perguntar por que que acontece isso? o que ele perde totalmente em cima às vezes e mantém nas laterais e atrás como se nada tivesse acontecido as raízes dessas regiões tem uma origem embriológica diferente das raízes do que eu faço a cabeça as raízes dessas regiões não possuem a genética até a mulher mesmo às vezes tem o cabelo mais liso aqui do que a quinta mais crespo então o que a gente faz é transferir raízes que não possuem a genética da calvície para áreas que tem calvície e aquelas raízes vão passar a crescer naquelas regiões igualzinho como cresciam atrás é o mesmo cabelo é o mesmo tipo de cabelo tudo igual mas por que é diferente daqui acho que tem uma origem genética isso não muda quando você passa daqui para cá o problema está na planta e não no solo o problema a genética da calvície está na raiz e não na pele da região da cabeça então quando a gente transfere o cabelo passa a crescer aqui e ele se mantém sem a genética da calvície ou seja o que a gente transplantou fica para sempre então aquela região da calvície a gente restaura essa região é assim que é a lógica hidratação caseira funciona ou não funciona dá para usar mesmo aquela coisa de babosa que você vai lá pega a planta raspa passa aquele negócio no cabelo também a outra pergunta que já vai junto camomila clareia o cabelo de verdade ou não bom na verdade assim é o que eu falo essas essas simpatias essas coisas da época da vovó funcionam se você acreditar que funciona cientificamente a gente diz que não mas como tem muita coisa natural que a gente vê resultado uma dessas são as hidratações caseiras não substituem as outras mas agregam no resultado final a camomila ela abre um pouco aquele tom do cabelo não adianta eu com o cabelo escuro passar a camomila e achar que eu vou ficar loura não tem esse poder ela pode abrir um pouquinho aquele que o sol já vai fazer também que é clarear um pouco e vai abrir um pouco mais quem já tem uma tendência do cabelo mais claro ela vai ajudar mas milagre ela não faz sobre essa questão das plantas e tudo é muito legal a gente buscar coisas naturais mas as empresas de cosméticos elas gastam tanta tecnologia para fazer nanos nanotecnologia se menor nutriente para absorção ser melhor ser melhor não tem como você pegar uma planta bruta pode ter algum resultado superficialmente talvez naquele momento mas você pode vir agregar mas não resolver o fato é que assim a ciência as empresas elas vão vão na natureza pegam os produtos estudam esses produtos transformam em cosméticos e muitas vezes a gente sabe que tem mesmo a vovó que conhece a história lá o pessoal não precisa ser vovó não é gente mais jovem que lida com a terra conhece produtos da terra etc e sabe que a natureza ela oferece tudo que a gente precisa vai nos dar sim uma série de nutrientes etc e podem ser produtos para o cabelo também agora a diferença entre o veneno e o remédio muitas vezes está na dose a gente tem que saber ter consistência para esse tipo de produto que é o que você disse de repente a cultura popular ela valida muita coisa mas a gente tem que saber como usar tem que saber para que tipo de cabelo usar porque o pessoal vai na internet tem uma escola tem um monte de coisa dita ali depois fica todo mundo lá buscando de novo de repente corresponde a uma planta e a planta quimicamente queima o couro cabeludo e aí essa coisa da internet é muito perigoso porque assim tem informações ótimas mas também todo mundo fala o que quer então assim a gente também tem que discernir o que é bom o que é ruim antes de sair aplicando qualquer receitinha perfeito perfeito eu já preciso ir para o nosso último intervalo vamos lá ele a gente volta vamos ver se a gente consegue dar algumas dicas para o nosso telespectador de como garantir um cabelo saudável e bonito o tempo todo tá bom valendo para homens e mulheres vamos lá isso aí um tema bom né sempre muitas perguntas aqui para a gente fazer mas a ideia é essa mesmo a gente vai falando aí no geral e se você quiser que a gente fale mais sobre cabelo manda as suas perguntas aí a gente vai montar um novo produto um novo programa convidar os nossos especialistas aqui a gente promete responder tudo para você mas manda as suas perguntas e aí a gente sabe que você quer falar mais sobre esse tema tá legal gente uma delícia ficar conversando aqui com vocês muitas coisas mesmo para a gente falar como é que é essa história aí da prevalência da calvície homens com 50 como é que é essa história a calvície é muito prevalente né eu brinco com meus amigos se tem três pessoas reunidas uma delas é calva mas cientificamente falando 50% dos pacientes com 50 anos terão algum tipo de calvície se a gente botar mais idade isso aumenta ainda mais 60 anos 60% vão ter algum tipo de calvície fora as calvícies prematuras os pacientes que tem uma genética muito forte e a calvície feminina também então a população calva é enorme e quando a gente fala de calvície as pessoas logo imaginam aquela pessoa com cabelo só nas laterais e atrás mas a calvície é muito mais ampla que isso às vezes uma pequena entrada às vezes um cabelo um pouco mais ralo isso já é um tipo de calvície também e precisa ser tratado eu queria fazer uma pergunta porque eu tenho muito o nosso tempo está quase acabando tem que ser muito rápido sobre as quedas de cabelos de barbas para os dois e às vezes acontece na cabeça também por que isso falam que é estresse da fungo você deve estar falando da alopecia areata alopecia areata até hoje não existe uma causa 100% certa a maior teoria que seja autoimune e algum gatilho que acredita ser principalmente o estresse pode fazer com que as raízes as unidades fulicórias fiquem adormecidas então algumas áreas podem ficar sem crescer pelos e normalmente isso é reversível tem tratamento para isso isso é reversível perfeito gente acabou o nosso tempo muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês sua despedida comentário final despedida muito obrigado foi muito legal primeira vez que eu estou no programa bom aqui é muito bom porque a primeira vez sempre acaba se repetindo eu falo muito bate papo então para mim eu vou embora se quiser eu fico uns 2 horas aqui conversando de cabelo isso aí muito bom obrigadíssimo pela sua presença aqui com a gente hoje Tiogo obrigado foi ótimo até aqui em off falando que o tempo realmente passa voando então foi muito bom falar desse tema que eu gosto muito que eu sei que tem uma demanda de dúvidas enorme assim foi um prazer obrigado obrigadíssima obrigada Celeste pelo convite novamente esse assunto assim realmente para mim eu falo que eu respiro cabelo adoro então fico muito feliz em poder ajudar dar umas informações muito bacana é isso aí não esquece se você tem algum problema de cabelo procura um especialista não procura resolver em casa cuidado com as questões de internet e mais uma vez fica uma lição para a gente vocês viram como o estresse ele pode prejudicar a beleza e a performance do seu cabelo não esquece que o mais importante não é o que fazem com a gente mas o que a gente faz com aquilo que fazem com a gente e se de repente o estresse chega aí porque é inevitável segura a onda procura relaxar e não deixar que esse estresse possa prejudicar a tua vida de forma significativa brigadíssimos queridos mais uma vez pela presença de vocês obrigada a vocês que participaram conosco e a gente termina o programa você sabe sempre com boa música e hoje a Lilian Lopes canta pra gente paz quando a força já se foi difícil até de respirar mas aqui estou pra te buscar as vezes tão pequeno sou não é tão claro o teu agir mas aqui estou pra te ouvir quando vem a escuridão e sinto o vento forte vindo contra mim olho sempre para os montes sei que o meu socorro vem de tuas mãos meu salvador tudo que sou entrego aos teus pés aqui rendido estou meu redentor eterno quando a força já se foi difícil até de respirar de quadro